Olá, o vídeo de hoje é para atender um pedido que foi feito através do Facebook. Eu vou mostrar como criar rubricas dentro do Google Classroom. Esse é um recurso recente, eu vou mostrar para vocês como a gente pode utilizar. No box de informações desse vídeo, eu sempre deixo o link para as minhas outras redes sociais, para que você também possa me acompanhar por lá. Então, se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida, você também pode entrar em contato. Além de entrar em contato pelos comentários do vídeo, você também pode entrar em contato através das minhas outras redes sociais. Aproveita para me seguir nessas redes, para que você tenha acesso também a outros conteúdos que eu posto em cada uma das redes, tudo bem? Então, vamos lá. Eu já acessei minha conta de e-mail, já acessei meu Google Classroom, e entrei em uma das minhas turmas, que chama Tutoriais, tá? Para você criar a rubrica, você precisa ter pessoas adicionadas, ou seja, ter alunos adicionados à sua turma, tá? Então, se você for criar uma turma aí para teste, para você aprender como utiliza o Google Classroom, você precisa adicionar pelo menos uma pessoa na turma para que você possa conseguir fazer isso, tudo bem? Então, eu já acessei minha turma, agora eu venho aqui em cima em Atividades, venho aqui nesse botão Criar, e você pode criar uma atividade, atividade com teste, pergunta, enfim. Eu vou criar uma atividade, tá? E aí vocês podem ver que essa parte aqui da direita tem um layout um pouco recente, algumas opções mais recentes, tá? Então, vamos lá, vou criar minha atividade, Criação de Jogos, tá? Atividade, aqui você põe as instruções, né? Atividade em grupo para criação de jogos, tá? De jogos educacionais, tudo bem? Posso adicionar um anexo, tá? Que pode ser algum documento que está no meu Google Drive, no meu dispositivo, enfim. Clicando aqui no Criar, eu posso, caso eu não tenha esse documento pronto, né? Esse arquivo pronto, eu posso criar um documento, uma apresentação, uma planilha, um desenho, um formulário, e anexar a essa atividade, tá? Então, para quem eu estou criando? A turma é Tutoriais Educacionais, mas eu posso compartilhar essa mesma atividade para outras turmas, que isso facilita bastante. Então, eu tenho aqui a turma Matemática e Tecnologias Educacionais. Se essa mesma atividade servir para as outras turmas, eu já posso criar para todas essas turmas de uma única vez, tá? Por exemplo, eu tenho três turmas do sexto ano, as três turmas vão realizar a mesma atividade. Então, eu entro em uma das turmas, mas eu já consigo criar para todas elas, tudo bem? Eu vou deixar aqui só para tutoriais mesmo, para quais alunos, isso eu acho muito legal, eu já falei sobre esses dois recursos, tanto para as turmas quanto para quais alunos, em outro vídeo, tá? Eu vou deixar no box de informações também o link da playlist com os outros vídeos sobre Google Classroom, para que vocês também possam assistir, tá? Esse é um recurso do Classroom que eu também gosto bastante, que eu posso escolher para quais alunos eu vou enviar essa atividade, tá? No caso, eu só tenho um aluno nessa turma, é só para esse mesmo. Categoria da nota, atividade, atividade 2, enfim, aqui eu não vou escolher nenhuma opção. Quantidade de pontos, essa atividade vale 100 pontos ou vale 10 pontos, enfim, eu vou... Eu que defino ali, a data de entrega, eu vou colocar para sexta-feira, a hora é opcional, mas eu vou colocar as 23h59, tá? É pertencente a algum tópico, eu posso criar esse tópico, ou eu posso utilizar os já existentes, eu vou colocar texto. E aqui, finalmente, a gente chegou na rubrica, tá? Então, eu vou clicar aqui para criar uma rubrica, eu posso também reutilizar ou importar do planilhas Google, no caso, não tenho nenhuma rubrica criada, então eu vou criar, tá? O título do critério. Como a atividade chama criação de jogos, o título do critério vai ser aqui, é trabalho em grupo, tá? Porque essa é uma atividade que vai ser feita em grupo. A descrição do critério, eu vou colocar a quantidade de pontos, eu quero que valha 3 pontos, esse critério. Aqui, o título do nível é expert, mas você pode colocar avançado, pode colocar desejável, enfim, tá? Você vai ver qual é o nível que você quer colocar, tudo bem? Descrição, soube gerenciar o trabalho, possibilitando também a participação dos outros colegas, tá? Aqui, nada mais são do que as habilidades, né? Você vai pensar em quais habilidades o seu aluno teria que desenvolver para atender esse nível expert, tá? E aí você vai colocar aqui na descrição isso bem detalhado. Por que eu preciso detalhar? Porque o aluno, ele visualiza essas rubricas, tá? Então, ele vai visualizar todos os níveis e quais são as habilidades que ele precisa desenvolver para atingir a nota daquele nível específico, tá? Então, você precisa sim detalhar, descrever bem quais são as habilidades para que ele possa atingir esse nível, tá? Você pode colocar vários itens aqui, por exemplo, colocar 5 níveis, 5 habilidades, ele tem que atender essas 5 habilidades para conseguir atingir esse nível. Aqui eu vou colocar só essa descrição, tá? Clico aqui no mais, eu tanto posso clicar nesse mais da direita ou no da esquerda, tá? Isso vai depender a ordem. Por exemplo, se eu tivesse colocado 2 pontos aqui, mas eu quisesse que antes desse critério tivesse um outro critério com 3 pontos. Isso é só para você ordenar, tá bom? Aqui eu vou colocar 2 pontos. O nível aqui vai ser médio. Realizou as atividades determinadas pelo grupo, tá? Ele realizou a parte dele e pronto. E aqui eu vou colocar mais um critério. O nível é aceitável, contribuiu com o grupo de forma tímida, tá? E aqui, lógico, vocês vão pensar em descrições, habilidades, enfim, mais detalhadas conforme aí o trabalho que vocês vão desenvolver, tá? Aqui é o meu objetivo é mostrar como a gente usa a ferramenta, tá bom? Então, aqui eu criei um critério com 3 níveis diferentes para esse critério, tá? Dentro de uma rúbrica, você pode criar até 50 critérios com 10 níveis cada critério, tá? Então, dá para você fazer uma avaliação aí super detalhada para os seus alunos. Isso vai depender muito da atividade que você está propondo para os alunos. Se é uma atividade simples, é lógico que você não vai precisar de 50 critérios. Mas, por exemplo, se for aí um trabalho de conclusão de curso por um mestrado ou um doutorado, você pode colocar muito mais critérios, enfim, tá? Isso aí vai depender muito do que você está pedindo do seu aluno, tá? Mas, nada impede que você use aí os 50 critérios e os 10 níveis de cada um, que é o que a ferramenta possibilita para você, tá? Caso eu queira criar um novo critério, eu tenho aqui embaixo, adicionar um critério. Vou colocar o título, a pontuação, o título do nível e a descrição, e vou adicionando aqui quantos níveis eu quero para esse critério, tá? E assim você vai criando os seus critérios. Aqui, ó, usar pontuação, você pode habilitar ou desabilitar, tá? Eu não vou desativar, vou deixar ativado. Classificar a ordem dos pontos decrescente ou crescente, tá? Então, aqui eu tinha 3, 2, 1, ele mudou essa ordem para 1, 2, 3. Você deixa da forma que você achar melhor, tudo bem? Eu acho o decrescente mais interessante, porque a gente faz a leitura sempre da esquerda para a direita, né? Então, acho que de cara o aluno já vê aqui a pontuação máxima que ele precisa para atingir essa pontuação máxima. Eu acho que é mais interessante, tá? Mas fica a seu critério, tudo bem? Então, terminei aqui a criação da minha rúbrica. Eu vou salvar. Tem erros na página, por quê? Porque eu criei uma rúbrica, um critério, desculpa, e não preenchi, tá? Então, eu vou excluir para eu conseguir salvar, tá? Salvei. Então, eu salvei a rúbrica, tá? Eu não salvei a atividade. Lembrem-se que eu comecei a criar atividade. Dentro da atividade, eu criei a rúbrica para avaliação dessa atividade. Salvei a rúbrica. Ela fica aqui, ó. Toda vez que eu entrar nessa atividade, se eu quiser fazer qualquer alteração, eu consigo. E a rúbrica está aqui, ó. É só clicar que eu venho aqui e posso, nesse botão aqui de três pontinhos do canto direito, eu posso editar, posso excluir, posso exportar para uma planilha Google, tá? Depois disso, tudo pronto. Criei minha rúbrica, salvei. Eu vou criar atividade, tá? Eu posso criar atividade, eu posso programar, salvar rascunho ou descartar. Eu falo sobre isso em outro vídeo. Acessa o link da playlist para você poder acompanhar, caso você ainda não saiba criar uma atividade, tá? Então, eu vou clicar aqui no criar atividade. E aí, essa atividade vai aparecer aqui para mim, ó. A atividade aparece aqui embaixo para mim, ó. Criação de jogos, tá? Então, já foi postada, já foi atribuída para o meu aluno. É dessa forma que a gente cria as rúbricas. Eu acho bem interessante esse recurso das rúbricas, porque fica muito claro para o aluno como ele está sendo avaliado naquela atividade e fica mais fácil também para ele gerenciar o desempenho dele dentro daquela atividade para que ele possa atingir a melhor nota ou se ele precisa de uma nota um pouco melhor. Ele também consegue enxergar isso. Eu acho isso bem interessante. Eu tinha um professor na faculdade que utilizava as rúbricas, então ficava muito mais fácil para a gente conseguir desenvolver os trabalhos que ele pedia. E para a gente já ficava muito mais claro, até mesmo antes dele corrigir a atividade, qual era a nota que a gente teria naquela atividade. Então, eu acho muito interessante. Fico muito feliz desse recurso estar hoje no Google Classroom. Eu espero que vocês consigam aí utilizar, facilitando cada vez mais aí essa comunicação entre professor e aluno. Bom, então era isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que esse recurso seja útil para vocês. compartilhem para que outras pessoas tenham acesso a essa informação e possam utilizar esse recurso. Qualquer dúvida, sugestão, podem deixar nos comentários, que eu procuro responder o quanto antes. E caso tenham alguma sugestão de novos temas aí para novos vídeos, também pode deixar nos comentários, que eu agradeço bastante. Obrigada. E aí Tchau, tchau, tchau.